Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e é exatamente isso que você viu no título Descobrimos o Easy Mode do Elder Ring E sério, é um negócio que deixa o jogo muito mais fácil Se você tá travado em alguma coisa, provavelmente isso vai te ajudar Infelizmente, né, este método não é uma coisa que você consegue logo no iniciozinho Mas você consegue, tipo, bem na metade, até antes da metade do jogo Dá pra conseguir rápido até, se você souber os caminhos Porque eu só descobri isso aqui no final, mas me ajudou muito Tive dois chefes que eu fiquei mais de três horas tentando passar E quando eu peguei esse item em questão, esse Summon Eu simplesmente passei do chefe na segunda tentativa, então foi muito rápido Então vamos falar dele aqui, vou falar do porquê ele é tão forte Depois eu vou mostrar como vocês pegam e como ele vai te ajudar Então não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal Puxa o seu bocadinho, você tá aqui do nosso lado e fica comigo pro vídeo Então, o Summon em questão se chama Lágrima da Mímica, Mimic Tear Como diz o nome, é uma Mímica Ou seja, esse Summon vai copiar o seu personagem Se você trocar arma, trocar armadura e Summonar ele Isso vai vir do mesmo jeito, vai vir trocado com a sua arma, com a sua armadura e por aí vai Esse Summon ele é interessante porque ele é quase idêntico a você Ele inclusive tem basicamente o mesmo ataque Então se você dá um dano X no boss ele vai dar esse mesmo dano O que é muito bom, afinal você consegue upar esse Summon Além de upar da forma padrão, deixar ele mais 10 Você meio que consegue upar esse Summon conforme a situação Você tem um boss que, sei lá, é bom você usar magia, por exemplo Usar arma imbuída com magia ou fogo Você coloca o item lá, chama a Mímica, o Summon E se você imbuir a arma, esse item que tá lá de imbuir O Summon também vai ter, então ele também vai imbuir a arma Teve um momento que eu tava usando bombinhas ali Tacando no boss, a minha bombinha acabou Então nada, eu tô vendo bombinhas sendo tacadas O Summon tava tacando bombinha Então todos os itens que você deixar ali à disposição Armas, itens no acesso rápido ali Ele vai usar Então isso é muito bom, cara Ele usa os itens Então ele vai ser ótimo Então você consegue fazer uma build, uma arma específica pra um boss E você meio que vai duplicar isso Porque é idêntico a você Então vai ter dois de vocês E eu achei isso muito legal Porque eu tinha comentado lá Falando que, pô, falta invocação de NPC Você quase não tem ajuda dos NPCs E os Summons, eles te ajudavam nisso Eu usava um Summon mais 10 que me ajudava Só que quando eu troquei pra esse, velho Era outra coisa, cara É outra história É como se realmente você tivesse chamado NPC Só que você mesmo jogando Esse Summon também, ele tem muito HP Os Summons que eu usava, por exemplo Não duravam até o final da luta Esse aqui é difícil ele morrer Antes da luta acabar Então é muito raro Não sei o que o RNG foque muito nele Então ele tem muito HP E ele usa Extus Flash Olha que roubado Tá, ele não usa a mesma quantidade de Extus Flash que você usa Porque ele tem muito mais vida que você Mas ele pode usar até um Extus Flash Então ele se cura ainda Então, cara, é insano esse Summon aqui Ele é muito forte Ele é muito bom Simplesmente se você tá travado no Chefe E você já pode pegar ele Cara, corre lá pra pegar Que eu te garanto que Você vai melhorar muito no Chefe O Chefe vai ficar muito mais fácil pra você Vai ficar muito mais de boa Sério mesmo Então, vamos lá Pro Summon Como pegar esse Summon, né Pra você pegar esse Summon Então, você precisa ter liberado A parte lá da cidade de Nokrom Que é a parte underground Ali de Lengrave Só que é a segunda parte underground de Lengrave Você tem a primeira parte Onde eu recomendo você ir Pegar o mapa Porque eles vão compartilhar o mapa Então, pega esse mapa aí Ele fica bem ali no iniciozinho Onde tem a porta com foguinho Onde tem até uma gazela ali Deitada Então, você pega ali Que vai liberar o mapa pra você E aí, pra você liberar Essa segunda área Cidade de Nokrom Você precisa ter liberado aí, né Ter derrotado O General Radam E eu falei como isso é feito Você precisa ir lá Na cidade cariana Falar com a bruxinha Nesse ponto aí exato do mapa Que eu tô te mostrando E talvez você também precise derrotar A chefe do segundo mapa A Renala E aí, você pode ir lá E enfrentar o General Radam Beleza? Derrotando o General Radam Os acontecimentos do jogo Desbloqueia esta área Lá no Summon E aí, abaixo da floresta E você vai descendo E você vai ver que vai ter tipo Umas coisas flutuando No ar ali E vai ter um caminhozinho Se você explorar certinho Você vai conseguir detectar Umas pedrinhas Ali que você consegue Descer com o cavalo Você vai descendo Seguindo o caminho Que você vai chegar Na cidade de Nokrom Tranquilamente Minha dica é Explore bastante Essa cidade Tem bastante coisa interessante Pra resaltar build Tem bastante itens Tem sinos aqui Pra você pegar Tem lírio Pra você pegar também Pra você upar o seu Summon Então, é importante Você dar uma explorada aqui E você chegando aqui Depois de derrotar o Radan Eu acredito que vai estar Num nível ok pra você Não vai estar Nada muito absurdo Você vai seguir em frente Você vai enfrentar Um boss E depois desse boss Que você enfrentar Você vai seguir em frente Na ponte Que vai estar liberada dele E você vai precisar Ir ali pra ponte E virar à esquerda No final da ponte Onde você vai encontrar Um local de graça Ali pra você descansar Desse local de graça Você já consegue Automaticamente Pular aí Em um dos telhados Da cidade Então você vai E pula E você segue Os caminhos ali Que você tem que descer E tal Até que você vai chegar Mais ou menos Nessa área aí É tipo uma construção Uma espécie de igreja Capela Você vai ter que chegar nela Pelo pedaço de muro Que tá quebrado Você vai ter que cair nesse muro E andar por ele Você chegando lá Vai ter uma estátua Assim, logo em cima E você vai pra direção Do braço direito Dessa estátua Onde você vai encontrar Uma área protegida Por uma névoa Você vai precisar De uma daquelas pedrinhas Aquela espadinha de pedra Pra poder usar na gárgula E desbloquear Se você não tem Cara, olha nos NPCs Que vendem alguma coisa Principalmente ali Lá na tábula redonda Por exemplo Tem NPCs Ali que abrem loja Que podem vender Isso aí Então dá uma olhada Porque não é muito difícil De achar vendendo Se você não gastou todas E o jogo dá uma quantidade boa É muito difícil Eu nunca fiquei sem Pelo menos né E olha que eu usava Quando eu via Então acho que Provavelmente você já vai ter Isso daí Mas se não Você vai precisar Comprar sua espadinha de pedra Ou explora mais o jogo Que depois você Volta aqui E aí né Você pegando Desbloqueando essa neva Você simplesmente vai pegar Lá o Mimic Tear Lágrima da Mímica Que é justamente Este Summon Supremo Pomposo E maravilhoso Então Pegue e up Sem dó Pode upar Sem dó Se tem algo melhor Que esse Summon Aí o jogo Tá destruído Porque eu acho Porque eu acho que Esse aqui é o melhor Eu acho que não tem Nada melhor que ele não Ele é excelente Ele vai dar A mesma quantidade De ataque que você dá Ele vai usar Por exemplo Uma coisa que eu não Mencionei Ele vai usar Muito a skill da arma Só que eu acho que Tem mana infinita Esse cara Então por exemplo Chefes que Ficam suscetíveis A tomar sangramento Se você equipar Uma espada Uma reduvia Por exemplo E ficar espamando A magia dela Ele vai espamar Com você E vai aumentar O sangramento Ou se você usa Uma moonlight Que taca magia Ele vai fazer A mesma coisa Então Cara É fenomenal Então Porque ele usa Muitas as habilidades Da arma também Ele tem uma IA interessante É bem feitinha A IA Desse bicho aí Em alguns casos Em alguns casos É a maioria dos casos É boa A IA dele Então Basicamente Esse aqui É o melhor Summon Que vai deixar o jogo Easy, easy, easy Pelo menos Eu acredito Que isso vai Te dar um boost De facilidade Em alguns bosses Principalmente Pro final do jogo Absurdo Cara Absurdo Os bosses Mais finais do jogo E alguns bosses Opcionais Mais pra frente Do jogo São muito difíceis E os Summon São o papel central Pra te ajudar nisso Então Vai com fé Que é muito bom Enfim guys Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popoviz E fui